Fala galera, Mu na área, aqui com mais uma platina no canal, platina 36 MotoGP 13 do PS Vita. Estou trazendo para vocês aqui o último troféu que eu deixei só para fazer a platina junto com vocês. E depois que eu fazia aqui a platina, esse troféu aqui era um troféu que eu tinha que ganhar, corrida com o Valentino Rossi na pista Laguna Seca, nos Estados Unidos. E aí dava o troféu, deixei ele por último e vou atualizar meus troféus junto com vocês aqui e dar algumas dicas de alguns troféus que eu acho que posso dar uma dica para ajudar ou pelo menos tentar vocês fazendo ganhar mais rápido ou já saber o que você precisa fazer para conseguir esse troféu. Porque tem alguns troféus que são fáceis, só que você precisa fazer alguma coisa antes para poder habilitar. Então vamos aqui, primeira corrida com o Valentino Rossi. Desenvolvindo aqui a gente chegar na Laguna Seca. Aí Craytree from the Lagoon, MotoGP Champion. Você conquistou o troféu, platina. E aí passou no replay, vai começar. Esse aí é Valentino Rossi. Esse é o troféu que você tem que ganhar a corrida na Laguna Seca com o Valentino Rossi. Troféu simples, coloca três voltas, dificuldade easy, não tem segredo. Vamos ver aqui a atualização, atualizar meus troféus aqui, sincronizando. Vai aparecer aqui, platina do MotoGP. 28 do 4, meia noite 10, 2014 né? 28 do 4, 2014, meia noite 10. Tá aqui, platina do MotoGP. A dica que eu dou para você, ah, tem os dois troféus aqui, casual player e loyal player, que você tem que ficar 60 minutos no online e 3 horas. Esse aqui basicamente você, ou você joga naturalmente jogando, você consegue naturalmente jogando, se você tiver disposição. Porque o jogo, ele não é a platina difícil, mas ele consome tempo, né? Ele é meio demoradinho para platinar, então você tem que gostar desse tipo de jogo. E a dica que eu dou no online é você criar uma sala, deixar com 3 voltas, criar campeonatos de no máximo 4, 5 pistas, 3 voltas, dificuldade easy. E só isso, básico mesmo. E com pista e tempo, né? Que ele escolhe lá, se você quer com chuva, sol, tipo, cria uma votação, você coloca tudo random, tudo automático para não ter que ficar escolhendo também para não perder tempo. E aí você sendo o host, você deixa lá e a galera vai entrando e você só tem que ficar de olho para você sempre começar as corridas. Ou você entra na corrida de alguém, em algum campeonato que esteja rolando, e deixa essa moto parada lá, só que tem que ser corrida de 3 voltas, que aí vai contar bonitinho. Se você for corrida, tipo, o pessoal pode querer 24 voltas e achar que deixa lá a moto parada e vai contar. Não, eu acho que a partir da 7ª ou 8ª volta, ele tira, ou ele retira a sua moto da corrida por inatividade do jogador. E claro, ligar a opção do PS Vita, de ele desligar a tela automaticamente após 30 minutos, que é o máximo aí que dá para colocar. Para você não ter que ficar se preocupando com o PS Vita desligar sozinho. Aqui no mais, deixa eu ver algum troféu aqui, que vale uma atenção. Tem um aqui, que você tem que atingir o nível 56, o nível no jogo 56 para liberar o Beast Pies. Aqui que é um cara que você precisa, um corredor americano aqui, esse aqui, Texas Terror. Win a Race, as Beast Pies, que é um piloto americano, que é para a máquina, se eu não me engano, é a equipe que ele corre. E aí você tem que ganhar uma corrida com ele no circuito de Austin, no Texas, e é só ganhar. Mas para liberar esse piloto, você tem que chegar no nível 56, então você vai ter que jogar bastante para liberar. Ainda mais, deixa eu ver algum troféu aqui. O Factor Rider, também que você tem que assinar o contrato com a Ducati, com a Repsol, Honda ou a Yamaha no modo carreira. Você praticamente vai conseguir isso quando você atingir o nível de prodígio, ou pródige, né, no carreira. Você vai precisar de um milhão e meio de fãs para isso, basicamente, e ainda vai ter que desafiar os pilotos dessas escuderias para conseguir o lugar deles. E acho que é isso aqui de troféu. Aí tem também de mil quilômetros, mas você consegue naturalmente, né, que você vai ter que jogar várias vezes, vai ter que jogar umas três temporadas, pelo menos, no modo carreira. Level 50 também vem naturalmente, aí você tem que ganhar um campeonato aqui no modo Championship, né, numa melhor posição que o Valentino Rossi. Não precisa nem ser campeão, você tem que chegar na frente do Valentino Rossi. Você pode pegar umas corridas, ganhar, e depois só ficar entrando para ficar derrubando o Valentino Rossi, para atrapalhar ele. Aí ele vai chegar em nono, oitavo. Então, como você vai estar chegando em primeiro, já vai te ajudar bastante. World Champion no modo carreira, você no MotoGP 3, né, na categoria 3 da MotoGP, você vai conseguir, então não tem segredo. Então é isso. Dica aí do troféu online e desse troféu aqui do Factor Rider, que são os mais chatinhos, mais demorados. E não tem segredo. No máximo aqui é você gostar do jogo e ter tempo para poder jogar e platinar o jogo. Muito bom jogo, MotoGP, recomendo. Podem baixar aí na Plus quem tem, ou quem vê barata a versão física dele e quiser comprar, pode comprar sem medo, que o jogo é muito bom. Recomendo aí para vocês. Beleza? Cheguei no level 59 agora. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a platina. Vim só compartilhar com vocês. Qualquer dica, qualquer dúvida que vocês tenham desse jogo, podem perguntar para mim aqui nos comentários. Eu vou deixar a dica também lá no site do mypst.com.br, que é um guia de troféus lá. Um site para quem gosta de platina jogos, quem gosta dessa pegada de troféu. Recomendo aí para dar uma acessada lá. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou. Fui.